O Governo orienta-o na Autoridade do Município de Sira, atua presente o relatório gasto durante a visita para Francisco e Timor-Leste. No governo de Rússia, ministro de Administração Estatal, fone a orientação para a Autoridade do Município de Sira, atua presente o relatório de execução e orçamento no governo de Rússia do Município, Rússia e Facilita, Pregno de Sira-Maidili, e a âmbito visita a sua santidade para Francisco e Timor-Leste. Questão-o na Rússia, portavoz de governo, Adérito Hugo, a fone representa o governo, onde participa a sessão plenária e o Parlamento Nacional, segundo ano. Adérito Hateten, governo se dá o que identifica e a irregularidade básica do seu orçamento em cada município. Tamba da UNE, governo, fone orienta a Autoridade do Município de Sira, atua presente o relatório. Sim, orientação, comissão orientadora, alta, entidade de Nenian, que lidera, senhor ministro de Administração Estatal, Tomás Cabral, orientar o município de Sira-Maidima, atua tem a sernir relatoria e gasto Sera-Maidia. Se a sala, semana a dine, orientação com essa semana com a tauta, cada semana a dine, tem que submeta o nosso relatório, o seu orçamento, Sera-Maidia, o Estado-Liro, o governo distribui o município de Sira-Maidima. a visita Santo Padre Nenha, que é o sucesso total. Agora, a gente tem que visitar Santo Padre Nenha dia 9 ou dia 11, Timor-Leste, Viral, Luz e Mundo. Participação do Estado Nenha através do Ossamento, que coloca o governo, não é o que facilita. Questão de transparência, a contabilidade do Ossian Sernem, mas quando o governo prepara apoio para a visita Santo Padre Nenha em termos do Ossamento, o governo, não é o governo, aprova-se o decreto-lei, o regime apresuramento especial para a realização para o Ossão Sernem que o Estado prevê valor e facilita o sucesso da visita Santo Padre Nenha, com o total de 12 milhões de dólares. Mas também, os relatores, não é, mas também 12 milhões de dólares usam, mas é o que é antecipadamente, que é a informação, que é o Ossão Nenha, que utiliza o Ossão. O orçamento do Ossão Nenha no governo prevê para a visitação do Papa Francisco Nenha a motoc milhão de Sanores em rua. O Papa Francisco, este dia, em Timor-Leste, a Rússia Loura, a Sia, a Rússia Loura, a Sanores em Ida Fulana, a fim de remata a visita apostólica e a Indonésia no Papua-Novo-Guiné. Agostinho da Costa, Marito da Costa, Giamen. E aí Obrigado.